Então vamos lá gente, começando mais um recap, hoje é 4 do 8 de 23, primeira entrada, né, até que nós fizemos, quem me acompanhou, embora fosse perigosa porque teria notícia às 9 e meia, mas, né, pra quem não se alavanca, se o prejuízo não for ficar tão grande, embora se desse errado eu acho que ficaria, mas era uma entrada técnica, tá? Então pra fim de didático e na prática deu certo, pelo menos 1 por 1, seria, a entrada 1 seria um gap na, gap de 20 barras, gap de 20 barras na MME ou 2HM, né, 2HM, a mesma coisa, mas, o que que eu teria de, gente, aqui eu teria, ó, eu tive um impulso climático, o mercado ele tenta testar, não sei se eu estaria forçando falar que aqui era um fundo duplo, estou numa tendência de alta, ah, correção, vai ter uma correção aqui, ó, mas o segundo motivo pra essa entrada foi a correção de 75% aqui, ó, seria o segundo motivo, 75% de correção seria um, já é um outro bom motivo, né, deixa eu anotar ele aqui no gráfico também, pra depois a impressão, ou pra guarda, né, impressão não, né, hoje em dia não se imprime mais essas coisas, é só aguardar em PDF mesmo, 50 não, 75%, foi a correção. Alguém viu mais algum motivo pra entrar nessa barra aqui? É uma H1 após impulso? Não, é uma H2, ó, teve impulso aqui, aqui acionou uma H1, veio abaixo L1, foi uma H2 também, foi uma bandeira de alta, bandeira de alta em forma de H2. H2, beleza, beleza, 2, aí veio um por um pelo menos, tá, por isso que eu pus essa ordem, quem tava no mercado viu que a notícia, né, o payroll primeiro ele foi em cima, deve ter buscado o stop da galera, se topou um monte de gente, desceu, aí o pessoal perseguiu o mercado. Então, aqui, ó, eu não sei se deveríamos vender, se fosse o caso, né, era notícia e tal, mas veio lá em cima, fez topo duplo, talvez, seria uma venda aqui. Mas eu não vou pôr não, porque também era um farpado, né, poderia ter só rompido, voltado, a tendência ainda era de alta, embora justificasse-se. Vamos pra próxima entrada técnica, e também, né, foi essa entrada que eu falei com antecedência, é uma entrada que a gente tá acostumado a fazer todos os dias, que seria uma L1 após impulso, L1 após impulso, mais inside bar, mais pivô na média, mais 50% de correção, eu lembro disso pra eu medir na hora, foi um dos motivos que eu entrei, ainda falei até pra vocês, ó, é uma outside bar, se veio 50% dela, provavelmente vão buscar pelo menos 50% pra baixo, e vamos até dar uma olhadinha se, né, se teve algum alvo de 50%, aqui, ó, olha onde o preço parou a primeira vez, 50% da outside bar. Alguém não entendeu esse trade, essa operação, esse, essa forma de raciocinar, né, esse raciocínio da outside, que vem em 50%, muitos traders entram aqui por ordem limitada, aí eles projetam 50% após o rompimento, e aqui eles saem, ganhando 100% da barra, né, vamos dizer assim. Então, seria um dos motivos, L1 após impulso, pivô, 50% de correção. Beleza. Próxima entrada. Aqui, seria L2, seria aqui, né, L2 aqui ou aqui, qualquer uma dessas duas, aqui armadilhou também a tentativa de segunda, de reversão de duas barras. Acho que aqui já justificava a entrada, e aqui só melhorou a premissa, aqui confirmou a premissa. Aqui nós tivemos uma bandeira de baixa em forma de L2, mais falha de reversão de duas barras, mais falha de inside bar, mais... Achei que é demais, né? E vamos pôr até a quatro aqui, ó, porque, por exemplo, quem não entrou aqui, ó, ainda falei da hora, gente, se vier abaixo aí, confirma a nossa premissa de continuar vendidos. Então, por quê? A queima foi ou uma L2 nominal ou uma cunha. Uma puxada, duas, três. Uma cunha tem probabilidade de 50% de chance de romper para qualquer um dos lados, né? E se romper para um lado falhasse, você reverteria. Mas não foi o caso, ela foi direto. Então, eu consideraria, ó, uma bandeira de baixa em forma de ou L2 ou L3, tá? As duas formas de contar tá certa, se alguém não entendeu, pergunta, eu explico de novo. que foi um triângulo, né? Em termos de puxada, foi um triângulo. Então, por natureza, é L3. Tem mais motivo? Não. Bom, esse já é um ótimo. Podia ser uma falha de cunha dentro também? Um, dois, três. Aí, logo abaixo dela seria a falha de cunha, né? Considerando isso. Tem o topo aí da 11 com o fundo da... Acho que é da 16, vê lá onde que ele sentiu. Ó, deixa eu... Se eu projetar aqui, ó, essa falha, olha lá, onde o alvo foi, até passou um pouquinho. Aqui que você tá falando, um, dois, três puxadas, né? Aí falhou a cunha mais ou menos, projetou pra baixo. É possível falha de cunha. No momento que entrou na 4, não foi ainda não, mas provavelmente seria, né? Com a força que tava, mas quando ainda não foi, mas é possível, é possível falha de cunha. Querendo dizer que nós temos uma, duas, três puxadas, uma cunha. Deixa eu até deixar a linha já desenhada aqui, pronta. Possivelmente iria falhar, porque estava em canal estreito de baixa, então tinha que permanecer vendido. Bem sucedido, né? Hoje foi um dia tranquilo. Até aí, o mercado deu... Eu, a primeira não seria fácil, claro que não. Mas a partir daqui e daqui, eu acho que foi fácil. Quem quis ganhar dinheiro hoje, ganhou. Ou quem teve coragem, claro, né? Agora, aqui, ó. Aqui que não vão ter justificativas pra comprar. Eu não peguei essa subida, né? Eu até falei que era possível, alguém tinha me perguntado. Era provável, mas eu mesmo não entrei. Não sei se deu tempo de alguém entrar. Quais seriam os motivos? Na 20, nós tivemos reversão de três barras. Na 20. Mas na 22, além de reversão de três barras, teve a confirmação, porque teve barra de desistência. Na 21. Aqui, ó. A 21, olha lá pra vocês verem. Ela fez um teste perfeito com a 18, ó. Então, ela foi uma barra de desistência. Então, eu teria já esses dois motivos. Eu vou pôr reversão de três barras. Reversão de três barras. Mais, eu teria... Gente, acabei de falar, qual que é mesmo? Barra de desistência. Barra de desistência. Mais, o que mais que eu teria de motivo? Eu tinha uma LTA passando aí do lado de baixo, se você ligar elas. É que você não vê isso aí, né? Mas segurou bem nela. Ó, micro fundo duplo. Só pra vocês raciocinar, peraí, já que eu dou uma olhada nessa. Ó, micro fundo duplo. Mercado caiu, subiu. Mercado caiu. Micro fundo duplo também, seria um motivo. Vamos lá. A linha que você tá me dizendo. Essa aqui? É, pode ser, vai dar o mesmo efeito. Ela vem mais baixo, mas é o mesmo efeito, praticamente. É, então, ó, tinha uma LTA, terceiro toque aqui, né? Ó, ainda tem mais, né? Mas vamos pôr terceiro toque em LTA. Baseada há dois dias atrás. Que é válido, dois dias atrás. Eu não olho o que você vê. Nós já achamos três motivos nesse ponto. Lógico que se tivesse traçado a linha, teria tido mais convicção, né? Mais convicção ainda pra entrar. Eu tô olhando menos, né? Eu jogava mais. Mas é porque o mercadorinho é forte, né? Eu tava esperando o lugar que ele ia defender, né? LTA. Terceiro toque em LTA. Linha de tendência de alta. Beleza? Aqui. Aqui foi uma venda também espetacular. Seis. A barra, a primeira, 25. Alguém até me perguntou se venderia 25. Não, mas aí depois veio a 26, a micro, topo duplo. Deu tempo de entrar, porque o preço ficou dançando aqui um tempão. Quem entrou, ó, se deu bem. Se consagrou. Seis. Aí seria o quê? Um 2HM não seria. Teve 17 barras só. Mas, gente, próximo também é perto, né? Próximo também é perto. Quantas barras teve? 17, é isso mesmo. 18. 18 barras. Eu vou pôr o gap de 20 barras na MME. Embora foi 18 ou 19, tá? Mas, você vê, é irrelevante. Assim, não é que é irrelevante. O preço parou ali. Você também teve micro, topo duplo. Micro, topo duplo. Mas, você também teve uma espécie de cunha, que é uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Então, eu tive uma bandeira de baixa em forma de cunha. Tem gente que vai falar que eu sou doido de falar isso, né? Quem não viu o curso grande, vocês que estão vendo sobre isso agora, vão confirmar. Essas contagens aqui. Isso não é uma cunha. Quem assistiu as aulas de quarta e de ontem, vai confirmar que isso aqui é uma cunha. Se pegar a correção da barra 9 como impulso, dá 50%. Ó, correção ABC na MME também. Porque aí você teve, ó, A, B com essa barra preta, C. Então, correção ABC na MME. Aqui é 50% desse pedaço aqui? Isso. Top. Olha lá, e no TIC, ó. Ó, gente, tá vendo por que tem que olhar? O Milton tá fazendo parte, fazendo falta na sala. Ninguém olhou isso aí. Eu vou contar, moço. Calma, eu tenho que ver onde que tá o defeito de fabricação aqui. Ó, mas todas essas... Ó, essas entradas aí, todas minhas testemunhas. Só essa aqui hoje que eu até falei de compra aqui. uns dois concordaram comigo, mas eles falaram, ó, reverte abaixo. Rapaz, mas o resto nós acertamos tudo. Acertei essa entrada, acertei essa, acertei aqui, aqui. Essa aqui acertei, embora eu não entrei, mas falei, ó, é uma entrada. Aí acertei essa. Pô, Milton, estou acertando tudo. Vocês não estão aí seguindo o que eu tô falando, né? Não, mas não, o problema não é você. Não, eu tô fazendo as mesmas entradas mesmo. Sem estar juntos na sala. Ah, agora você... Ó, menino, agora tá... Tá nas outras... Não, o problema é eu mesmo, moço. Então, Leandro, mas aí eu concordo. O A12 foi uma entrada, quem errou foi o mercado. Dá certeza. Tá vendo? Eu acertei, então, 100%. É o mercado que errou. Sim, eu acho que é o mercado que errou. O mercado errou. Com quem que eu reclamo? Vou ter que ligar na B3. Eu vou falar uma coisa pro senhor, você pode discordar. Eu não acho uma boa entrada, porque o mercado que é forte não tinha rompido linha de tendência. Sim, foi isso que eu falei. E foi a primeira vez que foi acima de barra. Por esse motivo, eu não devia ter comprado. A primeira vez que vier acima, pode encontrar vendedores. Perde o direito. E eu tava vendido aí, ó. Eu vou falar pra você. E segurei a venda e deixei ir. Mas... Aí, ó. É, meu garoto, menina. Vamos lá. Sete. Qual que seria a próxima entrada pro Price Action? Acho que é aqui, né? Ou essa L1 ou essa L2. As duas aqui. Eu vou pôr uma só, pra não ficar enchendo de número pra todo lado. Mas aqui já justificava vender que era uma bandeira de baixa em forma de L1. Bandeira de baixa em forma de L1. Mas L1 após impulso. O que mais? Tinha espaço pra cair. A armadilha de... Como é que chama isso aqui mesmo? Martelo? Candlestick, né? A armadilha de candlestick. Candlestick. Quando dá essas... O que é armadilha de candlestick, pessoal? Os novos na sala, principalmente. Quando você tem estrela cadente, martelo, mulher grávida, rarami, marubosu. Essas coisas tudo que vem dos candlesticks, que vem da análise técnica. Onde eles falharem? Porque aqui falharia. Porque tem gente que entra por causa... É só da barra de sinal e esquece o contexto. Tá no mega canal, estreito de baixo. Onde falham pra eles é onde eles vão ter que estopar. A gente entra. No caso, entraria vendido aqui. Olha lá. O mercado caiu de forma legal. Oito. Próximas entradas, gente. Aqui, ó. Acho que... Aqui não dava pra reverter, justificar a compra. Embora aqui dê uma acelerada. Mas aí aqui dava venda de novo. Com certeza. Porque aí você tem 2H... M2S. M2S. Então. Acho que a próxima entrada técnica seria aqui. Não foi muito longe. De mais paciência. Você tá a favor da tendência. Máximas e mínimas mais baixas. Então, até esse momento aqui, você tava em tendência. Então, A8 seria M2S mais L2 na MME, né? Mais... Ó. Aqui um triângulo. Querendo ou não. H1, L1. H2, L2. H3. Rompeu pra um lado o triângulo. Falhou. Vem pro outro. Então, foi uma bandeira de baixa em forma de triângulo. Mais... Inside. Mais... Bom, chega, né? Tem bastante motivo aí já. Aí o mercado lateralizou. Justificava comprar aqui. Ó. Tava em arame farpado. Aqui talvez até justificava porque você já tinha 2HM aqui. Gap de média. Tinha um gap de média aí na 9. O que é gap de média? Primeira vez que uma barra... Numa tendência de baixa, o mercado fecha uma barra inteira acima da média. Então, seria gap de média. A 9, né? Deixa eu pôr a 9 aqui. Não foi muito longe, mas é... O setup é esse mesmo. Ele vai testar o fundo, a mínima do dia. E ele fez o seu papel, né? Foi lá, testou. Então, foi gap de MME mais... O que mais que eu tenho de motivos aí? Um topo duplo na média de 60. Aqui você teve um topo e um topo, né? Uma bandeira de baixa em forma de topo duplo na MME dos 60 minutos. Né? Ó. Tem uma média móvel aqui. Duas vezes o preço bateu nela. Topo duplo aqui. Vendeu. Não tem muito alvo mesmo. Era só a lateralidade. Você tá em lateralidade, você vai operar a lateralidade. Aqui justificava comprar. Um, dois, três puxados. Eu tive o fundo de forma de cunha aqui. Aí tinha um triângulo, rompeu pra baixo e veio pra cima. Foi dado essa comprinha. Depois lá deu a garra lá em cima e tchau. Aqui a 10. Pra vocês verem. Mesmo o mercado parado, quando dá setups, bem esses adequados, principalmente... Puxa mais, Leandro, do lado ali a escala pra ela ficar mais inclinada. Você vai ver o triângulo certinho onde rompeu. O que você falou? Ah, puxar reto aí. Por baixo também você vai ver. Embaixo ficou reto a sua linha aí. Ela ficou inclinada se você colocar nos pavilhos embaixo. Aqui. E você vai ver a 79. Acho que é que eu tô sem contador 70. Rompeu, falhou e veio pra cima. Tá. Ó, poderia ser essas duas situações aqui. Eu trouxe diferente. Ó, então. Mas ó, eu consideraria assim. Já que você expressa o seu ponto de vista. Ó, rompeu pra cima, falhou. Rompeu aqui, falhou. Então, falha da falha. Ou rompimento e correção aqui pra voltar a subir. O que você enxergou? Essa de baixo tá certo, né? É, o efeito é o mesmo. O efeito acaba que foi o mesmo. É só ajustando a linha. Mas não muda nada. Não, agora vamos supor que você ajustou a linha então e usasse essa aqui, ó. Ah, houve um rompimento. Mas eu peguei a falha ali na 70, ó. Que rompeu pra baixo, daí subiu. Tinha tipo uma cunha já ali, né? Aham. Aqui eu só queria puxar a sardinha pro lado do que eu ensinei, né? Essa semana pro pessoal. Rompe por um lado, falha. E rompeu do outro, falha. Aqui, ó. Você entra na falha da falha. Ou que é rompe, vira rompimento e correção. É só isso. É, 10. Que aí, né? Vamos ter, ó. Olha quantas justificativas pra comprar a 70. MTR com fundo duplo, mínima mais alta. Tem várias coisas aí. MTR. Eu fui pelas puxadas. Eu contei a quinta puxada e já esperei. E aí foi na 70, né? Fundo duplo, com fundo duplo, mínima mais alta. Com mínima mais alta. Tudo isso poderia ser a leitura. Falha da falha de triângulo mais fundo triplo. Quem tá olhando de forma geral, ele ia enxergar um fundo triplo aí, né? Os analistas de análise técnica clássica. Um, dois, três. Aqui, ó. Uma cunha. Você teve um fundo em forma de cunha aqui, ó. De forma mais micro. Ó, essa quedinha aqui. Fundo em forma de cunha. Deixa eu deixar essa aqui mais transparente. Aí você projeta aí da 70 até o topo aí da 63. E onde que ele sentiu aí? Peraí. Deixa eu só pôr esse motivo. Fundo em forma de cunha. Porque, ó. O mercado teve aqui uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Tive reversão de duas barras aí também. Ó, que interessante. Mais. O que mais que você falou? Puxar o quê? É, o movimento projetado, ó. Falhou o triângulo, né? Pra baixo. Pega o fundo da 70 até o topo da 63 ali, ó. Vai dar lá em cima no... Ah, tá. Movimento projetado aqui. Pra saber onde... Opa, fiz o contrário. Aí você fala assim, nossa, o trem é perfeito mesmo, hein? Aqui, ó. Olha onde foi o alvo, gente. Tá vendo? A entrada que eu tô falando, eu nem medi, ó. Agora que o Milton mostrou aí, pra você ver a gente ver onde foi o alvo projetado. Não, e aí a H1 ali, ó. Na sequência, moço, eu tive que sair daí, eu não tive coragem de deixar a compra e sair. E pagou também. Eu vou pôr a última entrada aqui. 11. H1 após impulso, né? Ou bandeira de alta em forma de H1. 11. Rompe a gente, ó. Correção também na rede de luz aí. Forma de H1. Mais. H2 pagou aí. Bandeira de alta de até 3 barras, né? De até 3 barras. Mais. É, vou pôr essa 11 aí. Tem mais algum motivo? Rompimento e correção. Ah, aqui, ó. Como é que chama? Gap de projeção, ó. Aqui. Bipolaridade. Rompeu aqui, corrigiu, deixou o gap aberto. Essa aqui, A11. Olha, perfeição, gente. O mercado é top. Gap de projeção. Bipolaridade. Bipolaridade. O que mais? Tá bom, né? Chega. De motivos aí. Alguma coisa que alguém não entendeu? Esse 50 aqui é da onde? Dessa aqui, ó. Dessa pernona aqui que começou a descer. Aqui, ó. Deixa eu traçar pra você ver. Aqui, ó. E foi exata. Foi no TIC, ó. Olha lá, ó. TIC exato. Tá bom. Beleza. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Olhando vocês medir, rabiscar. Eu tenho que estudar muito ainda. Tudo vem com o tempo. Isso aí é automático. É igual... Não, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer. Isso é óbvio. Eu não estudar, eu tenho. Mas eu chego lá com paciência, chego. Então, rapaz, isso aí vem como consequência. É igual de aprender a dirigir. Eu fui reprovado na carteira três vezes, né? Três. E aí, hoje eu sou tão bom motorista que eu já capotei carro com perda total e tô vivo. Tão bom que eu fiquei de... Então, eu tô mesmo um pouquinho melhor que você, porque eu fiz uma prova só pra habilitação. Tanto pra B como pra D. E nunca bati carro na minha vida. Ah, então. Tá vendo? Então, você pode ser melhor do que eu, velho. É só se entregar, se jogar no PraeC Action. Tudo que a gente tem pra mostrar aí a cada dia. E, cara, não tem outro caminho, tá? É estudar. Galera, eu vou... Esse vídeo vou até postar no YouTube. Quem estiver assistindo no YouTube depois, deixa o like. Se inscreve no canal. Esse recap a gente faz todos os dias, tá? De forma privativa com os alunos da sala. Mas hoje eu vou disponibilizar. E já fica até a mensagem, gente. Tudo isso aqui, ó. Hoje, pessoal, são minhas testemunhas. Muitos entraram comigo. Outros ficaram com medo. Mas, ó. São entradas... A maioria nós fizemos. Essa eu não fiz, porque também já tava com a meta batida. Mas poderia ter feito essa. Aqui eu já tava almoçando. Não tava na frente do meu computador. Mas são entradas que... É o padrão de todos os dias. Se vocês olharem os recaps meu de um ano pra cá, Tão até evoluindo. Porque cada hora, sim, alguma coisa mais que eu tô aprendendo, Ou reaprendendo, ou revisitando. E falando, nossa... Eu esqueci... Eu li isso já. Tudo eu já li. Eu traduzi os quatro livros. E já estudei os dois cursos. Só não fiz ainda aqueles seis mil slides. Que nós estamos fazendo junto. Daqui a pouco vai ter aula sobre eles. E nós vamos fazer cada vez mais. A probabilidade é só melhorar. Se esse negócio aqui não mudar, É questão de tempo. A gente alcançar aí a tão sonhada... Nem a consistência. Como que eu falaria? Ficar milionários. Ou multimilionários. É só questão de tempo. Mas, gente, exige disciplina. Tem que abrir mão de muita coisa. No meu caso, eu abro mão, às vezes, de fim de semana. Sábado, domingo, à noite. Eu fico até tarde, às vezes, fazendo. Pra fazer isso aqui. Slide por slide. 3.147. Eu fiz um por um. Sabe o que é fazer um por um? Traduzir, printar, jogar isso aqui escrito. Depois fazer linkagem. Dois anos da minha vida, Eu vou embora só nisso aqui. Mas pra ficar bom nesse negócio. Aí, sim, fazer pelo menos 60%, 70% de acerto. Quando acertar, ganhar bastante. Quando errar, ou quando der errado. Nem errar. Porque não tem leitura. Se você tá vendo uma compra, Alguém do outro lado tá vendo venda. Então, uma grande porcentagem das vezes vai dar errado. Agora, aí o segredo tá em Quando perder, perder pouco. Quando ganhar, ganhar mais do que perde. E, de vez em quando, tentar ganhar muito. Aí, pronto. Fechou a equação. O problema tá naqueles que... Tá na gente, enquanto não mudam uma coisa. Que é aceitar perdas grandes. Quando perde, perde muito. Quando ganha, fica comendo igual pintinho. Fica ganhando, desciscando. Come igual pintinho. Caga igual um elefante. Aí, a conta não fecha. Então, tem que ser o oposto. Se dá pra perder consistentemente... Agora, vamos pro outro lado, gente. Se dá pra perder consistentemente, não dá pra ganhar consistentemente? É só inverter, então. Então, faz o oposto do que você tá fazendo. Na hora que você pensar em comprar, você vende. Na hora que você pensar em vender, você compra. Um problema também que não vai dar certo. Porque o problema que você... Sempre é segurar demais o loss. E não segurar quando é possível. Quando o mercado manda. Segurar na hora que tá ganhando. Entendeu? E só sair realmente, sei lá. Em alvo de movimento projetado. Quando o mercado mandar sair. E assim por diante. Alguém quer? É... Então, eu... Um comentário à parte. Eu acho que o meu mal hoje é... Eu acho que ser muito esperançoso. Eu espero. Não, vai estar o lugar. E aí, eu acabo mexendo no meu stop. Ele volta e me tira. Eu não tô saindo do prejuízo, não. Pequeno lucro. Não tô preocupado com o dinheiro. E... Realmente, a gente tem que abrir mão de muito tempo da vida. Tem um amigo que falou pouco tempo atrás. Me ligou num sábado à noite. Tá fazendo o quê? Lendo, meu amigo. Não, é isso aí. E, gente, todo dia cedo, como a gente faz na sala, fazer replay. Uma coisa que melhorou a nossa visão absurdamente. Eu falo para mim e dos alunos que estão aí comigo um ano, um ano e pouco. É fazer replay. A gente faz todo dia. Às sete da manhã, às oito e vinte, oito e meia. Tem que fazer replay. Quem não tem tempo para fazer todo dia, faz duas vezes por semana. Mas não pode deixar de fazer um replayzinho, entendeu? Para exercitar treino a treino, jogo a jogo. E quando você soa, quem soa muito nos treinos, sangra menos no campo de batalha. Então, vamos suar bastante aí no treinamento, porque aí no campo de batalha, na hora que for operar de verdade, você vai sangrar menos. Beleza? Forte abraço a todos. Deixa eu encerrar aqui, que tem aula daqui a dez minutos. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tamo junto, pessoal.